...autorizou iniciar do jogo, Amaral, Vladimir, Sócrates, deu uma bola mais para Pita do que propriamente para o companheiro Amaral, Pita lançou para a batata, olha o Santos, tocou, Jairo soltou, é dele. E agora Sócrates, tentou lá para Geraldo, olha o Corinthians, Geraldo, levou, ainda ele, passou, agora a chance, bateu, Amaral, Sócrates no contra-ataque. Boa, Caçapava abrindo para Carlinhos, olha, falta, quarta, falta de Paulinho. Vladimir para a cobrança, 0x0 o placar do Monombi, Corinthians e Santos, Vladimir levantou, Geraldo subiu, na sobra, Pita, Geraldo bateu. É mais uma transmissão da RTC, Rádio e Televisão Cultura, emissora da Fundação Padre Anchieta, Newton Batata. Caçapava tentou devolver, deu um passo para Miro, lançou, Amaral, Miro, Vladimir, Caçapava chutou para qualquer lado. Olha a sobra, Miro na tabela, bateu para o gol, Pita, grande chance, excelente a jogada, no momento de instabilidade na defesa do Corinthians. Estádio do Monombi, primeiro tempo, 0 para o Corinthians, 0 para o Santos. Batata. Essa, o Toninho Vieira quis, sei lá o que ele quis fazer, estocar, enfeitar um pouco, sem chance para o companheiro dominar. Olha o Santos, Toninho Vieira recebendo de batata. Carlos Silva, tentou virar, antecipou-se Mauro, chegou o Washington, é o Santos descendo, Washington, levou, passou por Caçapava. Tiro de canto para o Santos, bateu. Autorizada a cobrança, Amaral. Amaral caiu ali, Carlinhos passou. E ali Paulinho, evitou também a batata. Vladimir, levou, boa jogada do lateral. Na área, chegou Miro, Borgado diz que não houve nada. Joãozinho, Toninho Vieira. Caçapava tocando. É o último lance do primeiro tempo. 0 para o Santos, 0 para o Corinthians. Cobrança de pita. Coirá Geraldo. A pita, Roberto Nunes Morgado. Termina a primeira etapa no Monombi. Neste clássico, Corinthians 0, Santos 0. Sócrates, tem muito campo para penetrar. Abriu para Peter, boa jogada. Sócrates na tabela. O de calcanhar, Peter passou, levou. A chance bateu. Marala soltou. Geraldo Marala. Emocionante este ataque. Boa evolução do Corinthians. Um reflexo do goleiro Marala. E depois os senhores viram. Geraldo foi com as pernas enroscadas na rede do Santos. Geraldo, bom lance para Sócrates. Olha o Corinthians. Sócrates escorregou. Márcio, a escanteio. Cobrança feita por Peter. Zé Maria ali. Bem, bateu. Marala. Campos. Batata. Outra para Campos penetrar. Olha o Santos. Campos cruzou. Zé Maria escanteio. Autorizou o árbitro. Passou. Tocada a bola por Campos. Jairo. Zé Maria. Biro, Biro. Geraldo. Biro, Biro. Sócrates. Boa bola para Geraldo. Marcou o Bandeira. E a bola foi atrás de direita da meta de Marala. O lance já estava impugnado. Marcado impedimento de Geraldo. Houve uma reclamação no banco do Corinthians. E tem gente que vai para fora. Eu acho que é o técnico Fantoni. Expulso o técnico Orlando Fantoni do Corinthians. Está expulso o Orlando Fantoni. Reclamou na marcação do empregamento de Geraldo. Mordado. Mandou para fora. Técnico do Corinthians que foi expulso pelo árbitro Roberto Nunes Morgado. Joãozinho. Boa bola para Paulinho. Evitando a Carlinhos. Voltou. Batata. Olha o cruzamento. Fechando. Saiu o goleiro. Meio atrapalhado. Zé Maria. Uma instabilidade total na defesa do Corinthians. Batata para a cobrança do escanteio. João Paulo. Tirou o Amaral. Olha a sobra. Vieira. Bateu. Campos. Tentou no meio. Mauro. Amaral. Amaral. Batata tocou. A Toninho vira. Devolução foi feita. Paulinho preparando o levantamento. Vai Pita no meio. É o gol do santo. Pita. Pintacional a cabeçada. Pita. Camisa 10. Está aberto o placar no Morumbi. Trinta e dois do tempo final. Pintos um. Corinthians zero. Pita. A criança do Zé Maria. Puxou o Geraldo. Biro o Biro. Sócrates. É o gol do Corinthians. Sócrates entrou na bola. Que me parece ter tocado também no jogador do Santos. Empatado o jogo no Morumbi. Sócrates. Vamos agora para 34 do tempo final. Corinthians um. Santos um. Aí o autor do gol do Santos. Pita. Campos deixou passar. Batata. Virou Amaral. Paulinho. Batata. Preparado o Pita. Bateu fechado. Geraldo. E neste instante esgota-se o tempo regulamentar de jogo. Vai terminar o clássico do Morumbi. Santos e Corinthians. Arrecadação de 6.372.950 cruzeiros. Gols do Santos. Pita. E do Corinthians. Sócrates. Vai terminar a partida. Roberto Morgato já olhou para o relógio. Apita o árbitro. Termina o clássico do Morumbi. Tchau. 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 Obrigado.